Unte e enfarinha com fubá uma forma retangular lisa de 37 cm de comprimento e 26 cm de largura. Essa forma precisa ser baixa para não afetar a modelagem dos pães. Em um recipiente, peinere e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Misture tudo isso muito bem. Em seguida, acrescente de uma só vez 500 ml de água morna ou em temperatura ambiente e continue mexendo com a ajuda do creme de pau até que forme uma massa bem lisa e homogênea. Este método esponja faz seus pães crescerem a metade do tempo, deixa eles mais macios, além de suavizar o gosto e o cheiro do fermento, deixando seus pães com um aroma suave. Cubra o recipiente com saco plástico e deixe a massa descansar até que dobre de volume e chegue próximo à borda do recipiente. No liquidificador, bata uma lata de milho verde em conserva juntamente com a água da latinha. Bata até triturar totalmente os grãos de milho. Em outro recipiente, coloque 2 ovos, 200 gramas de açúcar, 1 colher de chá de sal, 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada, também pode ser margarina, e 20 ml de óleo. Misture até formar um creme bem liso. Coloque agora este creme de milho na mistura que acabamos de fazer, e misture muito bem com a ajuda de um batedor de arame e fuê, até formar um creme bem homogêneo. Depois da esponja já crescida e já ter dobrado de volume, coloque de uma só vez este creme na esponja e continue misturando até que tudo esteja muito bem misturado. Essa esponja vai ser o nosso segredo de hoje e o pulo do gato para que o pão de milho cresça na metade do tempo, ainda assim se estiver muito frio, mesmo se estiver em temperatura abaixo de zero. Misture tudo isso muito bem com a ajuda de uma colher de pau. Nesse momento, vá acrescentando aos poucos cerca de 800 gramas de farinha de trigo peneirada, mexendo sempre com a ajuda de uma colher de pau logo após cada adição de farinha de trigo. Música 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 Faça isso até que não dê mais para mexer com a colher de pau e a massa fique bem pesada. Nesse momento, comece a mexer a massa com as pontas dos dedos e comece a sobrar a massa delicadamente, ainda dentro do recipiente, até que a massa comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Música Passe a massa para a bancada farinhada ou polvilhada com fubá e comece a sobrar a massa delicadamente, até que ela fique bem macia e elástica. Música Agora, Abra a massa começando pelo centro, faça isso com a ajuda das pontas dos dedos. Música Coloque no centro da massa 50 gramas de manteiga ou margarina sem sal em ponto de pomada e continue sovando delicadamente a massa até que a massa absorva completamente a manteiga. Música 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 Pincele óleo em um recipiente. Coloque a massa, cubra o recipiente com um saco plástico e deixe a massa descansar por cerca de 20 minutos. Música Passado os 20 minutos, pincele óleo em toda a bancada. Coloque a massa e comece a sobrar a massa novamente e delicadamente até que ela volte ao seu estado normal de maciez e elasticidade, mas sem fermentação. Música Divida essa massa em dois pedaços iguais. Em seguida, faça duas bolas de mesmo tamanho e peso com esses pedaços de massa. Música Feche muito bem com a ajuda das pontas dos dedos a parte de baixo das bolas de massa. Deixe essas dobras sempre para baixo. Música Agora, segure firmemente cada bola de massa pela parte de baixo, pela parte das dobras. Ainda nas mãos, pincele na superfície de cada bola de massa uma mistura de um ovo inteiro batido com uma colher de chá de açúcar. Isso vai facilitar a colagem do fubá que vamos polvilhar na superfície de cada bola de massa. Música Disponha 50 gramas de fubá em um prato. Agora, passe a superfície de cada bola de massa já pincelada com ovo no fubá. Segure e espalhe muito bem o fubá na superfície das bolas de massa com movimentos circulares. Coloque os pães já boleados, modelados e já polvilhados com fubá na forma já untada e polvilhada também com fubá. Coloque os pães bem espaçados um do outro dentro da forma. Não se esqueça de colocar uma outra forma retangular maior do que esta embaixo desta para que os pães não corram o risco de queimar a parte de baixo na hora de assar. Deixe os pães descansarem até que um pão encontre um a outro ainda dentro da forma e dobre de volume. Depois deste tempo e com os pães já crescidos e dobrados de volume, analise somente se está tudo certo com os pães dentro da forma. Agora, leve os pães para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos ou até dourarem levemente a superfície de cada pão. Música 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 Música